Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma notícia da Fazenda 12. Gente treta, dessa vez, Stephanie estava hoje conversando com a Raíssa e falou que quando a pessoa não pode nem ficar chateada sozinha porque tem gente pra estar reclamando. Agora só que me faltava era essa, eu não posso nem ficar chateada em paz porque vem gente reclamar, diz Stephanie. E Stephanie também falou que Jojo faz muito de vítima ao dizer que viu seu pai sendo morto na frente dela. E falando que tem uma vida lá fora, ela diz, eu também tenho uma vida lá fora, mas larguei tudo pra vir pra cá. E pra vir gente falando comigo, achar que tá certa, diz Stephanie. Ela desabafa isso com Raíssa e reclama muito. Para quem não entendeu, foi que ontem teve a treta delas duas, por Jojo ter colocado ou puxado ela pra baia. E as duas discutiram. E Jojo falou muitas coisas pra ela. E ontem Jojo reclamou muito, discutiu com ela, falando que todo mundo tem que ir pra baia, que ela já foi pra baia três vezes. E que agora quando botar pra baia ela ficar reclamando, que diz que ela é um jogo, que é pra todo mundo conviver, que cada um vai pra baia. E Jojo fala muita coisa, diz que se ela, que todo mundo tem direito de ir pra roça, todo mundo vai pra baia. E discute muito, e fala que se ela quiser votar nela, ela volte, que ela não tá aí pra ninguém. E que ela, ela tem empresa, que tudo lá fora tem casa. Empresa e diz que se ela quiser votar nela, ela volte. Que ela não vai ficar se morrendo por causa de um milhão e meio. E fala muitas coisas pra Stephanie. E Jojo fala muita coisa. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa treta toda? Deixe nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.